Música Aqui na Plant Learning, promessa é dívida E ó, ela me prometeu a minha folha a melhor que o mundo, a vida da pessoa, né? É muito gostosa Então, essa aqui, gente, é a melhor de folhas que eu já vi Ela tem creme, tem doce de leite, não é? Sim, tem creme e tem doce de leite Isso aqui, ela é tão crocante, ela é tão gostosa, ela é tão inchada Que ela tem nem palavras pra definir essa minha folha Só isso que não tem um progê, né? Isso mesmo E eu quero abrir um carênteses aqui Vocês sabem por que ela não me acompanha na comida? Porque ela passa o dia inteiro na gestão E daí quando eu chego aqui, tem que ser só eu, né? Hoje eu vou no café Eu já estou aí no café Enquanto eu vou no café, o que tu acha? Sim, mas ele está com uma novidade, que vai ser carinha de panela Com as ruas congeladas e espelhos Pra facilitar a vida E a gente fica doente Mas dá pra gente comer aqui também, né? Claro que dá A gente tem essa canzinha aqui, né? E a gente tem que se mudar pra levar pra casa Dá também Não tem coisa mais com as coisas Eu tenho que levar a cabezinha de panela E aquele cacetinho escalante Maravilhoso Maravilhoso Só pra lidar não tem Sempre um pouco de cheirinho maravilhoso E botar no pincelzinho Mas se a pessoa quiser, ela pode comer aqui também Pode, também pode comer aqui É Então vai ter feijãozinho Vai ter carne de panela, cacetinho, taba Semana de 10 Semana de 17 Isso mesmo Não é? E... Além dos pratos novos e comidas Pra low carb E pratos vegetarinos também a gente vai ver E assim, ó Gente, você sempre saber Que todas as novidades que acontecem aqui na Zona de Ngane Tem sido um sorra bem Ngane, né? Tem sido um sorra bem Ngane, né? Tem sido um sorra bem Ngane E a gente fica assim, ó Babando nas fortes E é O que a gente falou Que a gente tá comendo Se você soubesse um cheirinho que anda aqui pra ela Se a gente passa no truco Vem, fica dentro Porque eu quero parar aqui Para, com certeza Te fala que você tá vendo aí Passado na hora Tá vendo? Passado? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É Isso traz um sabor diferente pra vida da gente Traz? Traz um sabor Porque eu acho que a gente tem que ter esse prazer de sentar De degustar De comer com prazer Eu acho que isso Eu acho que isso Eu acho que isso As crenças lá As crenças E você está esperando ter De conhecer aquele ambiente E encomendar ao seu saudade E encomendar a sua torta Pra fazer o seu lanche aqui Pra o meu melhor parroquia Impensado Pra comer o ovo Aqui na Banderslany Tem almoçinho também Super caserinho Enfim, gente Olha Tem tudo Seja pro café do card Seja pro lanche Seja pro aniversário 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 E faz o que? Espera até segunda É Então, ó Muitas saudades E a gente quer você aqui Vale a pena Até que em pedra Fora em cima Atravessar a cidade Eu tô com a pedra E as pedras são deliciosas E as pedras são deliciosas Tchau